Oi família, oi criançada, tudo bem? Eu sou a professora Jussara e eu vim aqui hoje apresentar para vocês a segunda semana da rotina do Lição de Casa. Essa semana nós vamos trabalhar o conto infantil Chapeuzinho Vermelho. Essas atividades são para crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Ok? E antes de iniciarmos a contação de história, nós temos que lembrar que todas as atividades que as crianças fazem, sejam na escola, seja em casa, tem que colocar o nome, tem que registrar o nome nessa atividade. E como material de apoio, nós sempre utilizamos o crachá. E eu trouxe hoje um modelinho de crachá para vocês estarem fazendo com as crianças. Ok? Uma ideia que eu trouxe para vocês é utilizarmos uma caixinha de creme dental. Nós podemos cortar aqui ó, na lateral, abre ela, dobra ela ao meio para virar um crachá. Esse aqui, eu já trouxe o meu pronto, que tem o nome completo, você vai colocar o nome completo da criança e uma sugestão Então, é quadricular a parte de trás. Nesse quadriculado, nós vamos colocar as letrinhas do alfabeto. Vocês podem também colocar só as letrinhas do nome dele e juntos completar os quadrinhos com todas as letras do alfabeto. Vai servir de apoio para ele, para a leitura. Então, é bem bacana vocês terem esse material em casa. Ok? Lá no lição de casa, você vai encontrar o endereço do YouTube, onde vocês vão assistir a história junto com a criança. Após assistir a história, vocês vão pedir para a criança desenhar os personagens, né? Então, aqui ó, eu pedi para desenhar a Chapeuzinho Vermelho e coloquei o nome, ó, Chapeuzinho Vermelho, junto com eles, tá? A vovó, olha aqui, ó, a vovó, o caçador e o lobo. Então, você vai escrever o nome dos personagens. Notem que aqui embaixo eu coloquei um quadriculado. Então, a gente vai contar as letrinhas do nome do personagem. Por exemplo, lobo. Vai contar quantas letrinhas tem a palavrinha lobo. Tem quatro letrinhas? Então, você vai fazer um quadriculado embaixo, junto com a criança. Para cada letrinha, um quadradinho. E você pode pedir para a criança transcrever, né? Cada letrinha dentro do seu quadradinho. Ou também, você pode procurar nas revistas a letrinha, circula, recorta e cola junto com ela. É importante todas essas atividades, vocês sempre estarem fazendo junto com a criança, dando o apoio para ela. Algumas crianças ainda têm dificuldade para fazer a reescrita. Então, tem que pegar na mãozinha, tem que auxiliar ela dessa forma, ok? Bom, depois que você pediu para a criança desenhar, escreveu os nomes do personagem, fez o quadriculado, contou quantas letrinhas tem, fez a colagem ou transcreveu, É super bacana vocês deixarem à mostra essa atividade, né? Exposto aonde? Num cantinho da casa, colocar lá para a gente poder fazer também a lista, né? Das histórias que foram trabalhadas. E não se esqueçam de sempre estar lavando as mãos com água e sabão, deixando elas higienizadas. Eu vou pedir para vocês, para a família, para os pais, estarem compartilhando esse link para que mais pessoas tenham acesso. E até a próxima! E até a próxima!